horta na jardineira isso mesmo pessoal olha que maravilha que espetáculo mostrando para vocês aqui a minha horta na jardineira tem bastante coisa plantado pessoal aqui ó tem um pezinho de coentro ele já tá até produzindo sementes e flores olha aqui um pé de tomate bem bonito bastante produtivo olha só cebolinha essa cebolinha foi plantada recentemente por isso que está pequena tá uma dica aí para quem está começando agora cultivando cebolinha principalmente se você plantou por muda é você tá sempre colhendo tá pessoal aqui ó só você puxar aqui para baixo com cuidado e desfiando ela aqui ó faça a colheita dessa forma que você vai estar estimulando a sua cebolinha com isso ela vai ficando cada vez mais forte tá vendo mais viciosa as folhinhas vão ficando mais grossa tá aqui pessoal meu pé de pimenta biquinho esse pé de pimenta biquinho estava plantado em um vasinho pequeno e eu decidi passar para jardineiro tá então olha só fiz a poda recentemente tem vídeo no canal ensinando mas olha que espetáculo galera qualidade das folhas bem verdinhas tá aqui meu pezinho de tomate de tomate maçã olha o formato dele que interessante na verdade parece tipo se fosse uma moranga né pessoal mas é o tomate maçã olha só gente aqui atrás tem um pé de pimentão eu fiz a poda nele pessoal porque ele estava penduado né ele começou a ficar com as folhas miúdas e não tava produzindo aí eu fiz a poda como vocês podem ver e ele já tá produzindo novamente olha só dando novas brotações e produzindo então por isso que é muito importante a gente tá fazendo a poda tá muito importante mesmo galera já deixa aquele like no vídeo vídeo tá não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo comente aqui que vocês acharam dessa mini horta aqui na jardineira olha só gente que maravilha galera é muito lindo né muito gratificante então é isso o vídeo foi bem curtinho mesmo só para mostrar para vocês aqui minha mini horta na jardineira e deixa aí seu comentário se você gostou se você não gostou se você faria uma horta assim se você já tem uma horta assim comente aqui também eu respondo todo mundo tá galera valeu gente fica com deus tchau tchau